Máquina de lavar, braço-tempo, ative, 11 quilos, não lava, não bate e nem centrifuga. Colocamos água aqui, botamos nível baixo aqui, ó, enxaguar, e ela não faz nada, só fica fazendo barulho, tom, entendeu? Nesse momento tá pra enxaguar, ela fica tom e não funciona, ó, fica só assim, ó. Nesse momento ela botou água pra fora pra centrifugar e nem pra centrifugar ela trabalha, nem centrifuga nem lava, entendeu? Fica só assim, ó, se a sua tiver assim pode ser o defeito que eu vou mostrar agora. Aí eu boto aqui pra centrifugar, ó, aqui, ó, ela vai botar o restinho da água pra fora, aqui, ó, ó, a bomba tá trabalhando, a bomba, olha. Mas ela, daqui a pouco eu vou colocar, eu vou esperar ela tirar toda a água e ela termina de tirar toda a água e fica com o mesmo barulho, tom, e não centrifuga. E nem lava. Vou dar um pause aqui pra acabar a água aqui, quando secar a água todinha eu vou, vou vim com a solução pra mostrar pra vocês o que é. Olha, eu não sei se você tá percebendo, ó, ó, ela faz tom, ela aumenta o barulho, ó, escute. Ó, parou, ó, ela parou, vai entrar de novo o motor, ó, tom, tá vendo? Veja que ela já tirou toda a água que tá aqui dentro, ó, ó, ela tá oscilando, ela faz tom e para, tom e para. E aqui já acabou quase toda a água, ó. Então esse defeito aí, eu vou tá virando a máquina agora, de banda, e vou mostrar pra vocês o que é. Pronto, aí agora eu vou desligar ela da tomada aqui, do jeito que tá aqui, ó, ó. Pronto, desliguei, tirar da tomada aqui agora, a gente vai virar ela, vou virar ela, vou mostrar o que é. Olha aqui, ó, o defeito tá aqui, ó. Tinha uma peça aqui que é o capacitor, eu mandei comprar, comprou, tá aqui. E nesse momento tá sem ele, porque estando com ele ou sem ele é a mesma coisa, que tá totalmente zerado. E com outro capacitor ele ficava do mesmo jeito, aí comprou um novo. zerado, isso aqui é zerado, ó. Capacitor de 15 microfones por 400 volts. Vou tá colocando ele aqui agora. Tá vendo? Apertou aqui o parafuso aqui do lado, e aí ela volta a trabalhar. O original daqui a pouco eu pego pra mostrar pra vocês. Pronto aí, o capacitor instalado, o fio qualquer lado é lado. O original ele é de 15 por 385 volts. Esse aqui é zerado, novo, novo, novo. O motor tava muito quente, pegando fogo. Ainda tá quente, ó. Ele fica querendo rodar, o capacitor não dá partida, ele fica tum. E aqui tem uma peça branca, que é o suporte daqui, que eu tirei. E fica assim encaixado, uma pecinha branca. No seu vai tá uma peça branca aqui. Você vai tirar, levantar pra cima, e o capacitor você vai ver logo aqui. Entendeu? Tira o capacitor, mas antes de tirar o capacitor, pra saber se é o capacitor, com ela ligada, quando ela começar a ficar tum, você faz isso, ó. Dá um toquezinho, e aí ele vai disparar. Se ele disparar, porque o capacitor tá ruim. É um teste bem rápido aí, se você não tiver multímetro pra testar, faça isso, ó. Se ela girar, você desliga o automato e troca o capacitor. Correr afogada também faz isso. Se o motor tiver colado, também faz isso. Mas no caso aqui, o motor tá livre, ó. Tá bem livre, tá vendo? Então não é enrolamento, não tá fazendo barulho, ó. Bem livre. Correr acochada, boa. Então foi só o capacitor. Coloquei, agora eu vou virar ela, e vamos ligar. Aí agora eu tô colocando a mangueira aqui, ó. Pra não ter que tá esperando botar ali. E vou ligar ela, colocar nível baixo. Ó, liguei, nível baixo. Aqui, ó. Aqui, extra baixo, pra não demorar. E aqui tá molho. Pronto. Aí eu vou colocar pra lavar. No caso aqui, ó. Tá bem. Lavar. Tá bem. Aqui, lavar. Agora sim ela vai trabalhar, porque o motor agora vai rodar. Porque o capacitor tá novo. Quando eu atingir o nível aqui, eu volto a ligar. O capacitor, mesmo assim, ainda tá travado. Já centrifugou. Ela quer girar, fica fazendo isso, ó. E não gira. Ó, aí, ó. Ela tenta girar e não gira, como se tivesse travado embaixo. Vou ter que... É... Deixar ela funcionando sem a tampa. Ó, aí, ela quer girar, ó. E para, ó. Ela vai e volta, ó. Parou. Vai entrar de novo o motor. E o capacitor já troqueia. Ó, tá vendo? Aí, eu tenho que fazer com que ela funcione sem a tampa. Colocar o jump no interruptor da tampa. Para tentar fazer isso, ó. Para ver se ela vai. Aqui é o sensor da tampa. Interruptor da porta. Vou ligar esse fio um com o outro. Para poder levantar a tampa para poder girar aqui, ó. Ela tá fora de tempo. Acho que é porque forçou. Que essa peça aqui engrena com essa daqui. Para poder girar. E... Eu quero dar uma forcinha com a mão para ver se ela engrena. Vamos lá. Pronto. Fui a gambiarra lá. Vai ligar na tomada agora. E agora, dessa vez, com a tampa aberta, ela vai funcionar. Que aí fica melhor de trabalhar com ela aberta. Cadê? Nível baixo. Centrifugar. Já tá pra centrifugar. Vamos ver. Agora. Ó, agora engrenou, ó. Agora engrenou, tá vendo? Agora, agora, aí, agora, aí, ó. Eita. Dá pra aí. Eita. Ó. Que coisa linda. Que rabo, né? Ó, botando o pulo, né? Menino. Ó. Ó, a caixa dá a beira. É? É? vocês viram aí né, nesse momento ela centrifugou e parou, aí agora eu coloquei para lavar de novo e dessa zoada para pedir água, entendeu, agora o capacitor está novo só que ela está sem disparar, mas isso aí é por conta que está sem água né, vamos colocar água, vamos colocar água nela, não é isso, está solto aqui ó, está vendo, ela já desatracou essa peça dessa né, vamos colocar água e ver se ela começa a bater, ela agora tem que bater, se centrifugar já centrifugou né, se está faltando agora ela fica fazendo assim ó, tem que fazer isso ó, é isso, vamos lá, vou colocar aqui a mangueira, colocar aqui água aqui, e vamos esperar ela disparar, aí, nível baixo ali ó, nível baixo e ela está aqui para lavar, olha, lavar, ela agora funciona com a porta aberta, que é para poder a gente trabalhar melhor, quando ela ficar boa, a gente volta a deixar ela normal, entendeu, vocês viram que quando eu toquei aqui, deu um empurrãozinho, ela começou a disparar, porque estava colado, fazia tempo que o mecanismo não se engrenava né, vou esperar ela encher e volto com ela ligada, vocês viram aí que ela centrifugou, mas na hora de bater, ela não bateu né, e aí, como essa máquina foi mexida, ela está com uns fios soltos, que é do pré-sostato né, façando aqui, você vê que é uma mangueira solta, essa mangueira, ela não é para ficar desse lado aqui, eu já botei ela aqui, porque ela estava derramando água, por isso que a máquina não está ligando, eu dei uma pesquisada, para passar para vocês aqui, isso aqui é o fio terra, que está amarrado na mangueira, essa mangueira, ela é por dentro daqui da lata, e ela é ligada em algum lugar, bati tudo e não achei, tem duas mangueiras soltas aí, uma verde e essa daqui, e também tem quatro fiozinhos finos, que vem da interface, que fica aqui, que eu vou abrir para vocês verem, vou até tirar da tomada aqui ó, e vou puxar aqui, para vocês verem ó, deixa eu tirar aqui essa mangueira, desligar ela, porque essa máquina, ela deu vários defeitos né, primeiro não estava ligando, que era a interface que estava com defeito, eu dei uma limpada, ela voltou, depois ficou tum, aí eu vi que era o capacitor, o motor chega estava quente, aí troquei o capacitor, ela já centrifugou, só que ela centrifugou, mas na hora de bater, ela não está batendo, aí agora eu estou vendo aqui, esses fios soltos aqui ó, tem um monte de fios soltos aqui ó, e pesquisando esses quatro fios, vai para o prestostato, como arrancá-lo daqui, que ele ficava aqui ó, a marca do parafuso dele aqui, os caras arrancaram ele daqui, entendeu, e essa mangueira que está indo lá para baixo, que é a mangueira laranja, ela é encaixada direto, aqui no prestostato, que é quando o nível da água sobe, ativa o nível da água, ativa o prestostato, e através desses fios ele liga, nível 1, nível 2, nível 3, por isso que tem esses quatro fios que está solto aqui ó, eu bati, bati, procurei, procurei, não encontrei, e ela é ativada através da interface, a interface é que manda o comando para ligar, para bater a máquina, por isso que ela fica direto em enche e transborda, ou seja, um monte de defeito aqui que você está percebendo aqui, que foi aos poucos pesquisando eu vi, por isso que eu tive que pesquisar, porque não tem aqui, como é que eu vou adivinhar que não tinha, então como é que eu vou ter que fazer, vou ter que fazer uma ligação direta, através desses quatro fiozinhos que era ligado aqui no prestostato, que é uma pecinha redonda, que nela vem uma mangueira de nível, que é justamente essa mangueira que está lá embaixo, aí o que é que eu vou fazer, vou ter que deixar ela no nível alto, porque se eu deixar no nível baixo, a pessoa que for usar essa máquina e quiser lavar muita roupa, com o nível baixo, pode ser que não funcione, então eu vou deixar logo no nível alto, entendeu? Ou seja, direto, entendeu? Aí a pessoa vai ter que colocar água até em cima, depois que colocar água até em cima, ligar ela, ela já vai identificar que está no nível alto e já vai começar a bater, a solução é essa. Aí eu vou identificar quais são os fios aqui, daqui a pouco eu volto, vou jampiar e ela vai funcionar, porque com certeza deu problema aqui que ela tirou, ela ficava por aqui assim, por isso que ela só está se centrifugando ao invés de fazer tudo, né? Então eu volto já já com a solução, só um minuto, peraí. Bom, depois de todo esse problema todinho, ainda tem outro defeito, que eu não sei se é a interface, eu acredito que seja a interface. O capacitor é novo, a correia está boa, o motor está descolado, está rodando, está se centrifugando, não estava batendo, agora eu descobri que está batendo por conta daquele problema que eu identifiquei. Emendei o fio cinza com o amarelo e ela está batendo, só que ela só está batendo para um sentido, ela tem que bater para lá e para cá, para lá e para cá, mas pelo menos já é alguma coisa, está se centrifugando e está batendo, só que está batendo só para um lado. Veja, nível médio, nível baixo, coloquei para lavar, lavar rápido. Olha, só para um lado, só está batendo assim, está vendo? Está com força, está com força, olha, com força. Olha aí, estamos progredindo, agora aqui ela tem que trabalhar para um lado e para outro, para um lado e para outro. Vou dar outra pesquisada, mas eu acredito que seja o comando da interface, porque a interface é quem manda o pulso para lá e para cá. Praca de potência não é, porque a praca de potência é quem manda sinal para o motor girar. É como se estivesse faltando alguma polarização de sinal, tipo para lá e para cá, para lá e para cá. Está só em um sentido só. Aí eu vou dar outra estudada e já vem com a solução. Agora, no caso da sua, eu acredito que não tem fio solto, porque ninguém mexeu, né? De cara, vai trocar só o capacitor e vai funcionar. Quando também ela está com barulho, que você vê que ela está se mexendo, mas não está batendo, pode ser o batedor que está remoído. Tem um parafuso aqui, olha, no cantinho aqui. Você tira, arranca o batedor e troca ele, porque aqui tem, às vezes, remói. Mas no caso desse aqui, não, ele está com força, ele está bem, ele está bom. Então, olha, olha para aqui, olha, está com força. Então, o defeito aqui está na interface, mas eu vou ver se eu consigo, se não, eu vou ter que comprar outra interface. Mas já é alguma coisa, fica a dica aí para vocês aí, eu volto já. Então, olha aqui, para poder testar o motor, se era o motor que estava com defeito ou não, o capacitor é novo, a correia está nova, não está travado, ele está livre aqui, olha, está livre. Rodando para um lado e para outro. Testei com multímetro o chicote, o fio amarelo, o azul e o vermelho, está dando continuidade com a outra ponta de lá. E agora, com os dois fios aqui na tomada 220, que é que esse motor é 220, com um fio da tomada ligado no azul, com a outra aqui sobrando, isso não é para você fazer em casa, que isso é perigoso, viu? É só um teste para você saber. Veja a rotação do motor, quando eu ligo no vermelho, o azul com o vermelho, ele gira para um lado. Veja que ele rodou para esse lado. Quando eu ligo aqui no amarelo, ele gira para o outro lado. E aqui eu já sei que o motor está perfeito. Para um lado, para outro. Para um lado, para outro. Só que quem faz essa inversão é a placa lá na frente. Um lado, para outro. Um lado. Era esse movimento que era para fazer. Isso está fazendo para um lado, então agora eu acredito que seja na placa. Eu ia dar como encerrado o vídeo, mas eu fui, sou um cara temoso, peguei o falso, só liguei, tirei a plaquinha. A placa está ali, ó, tirada. Está aqui a plaquinha. E nesse encaixe aqui que vai direto para o motor, olha o que eu vi aqui, ó. Uma sobra fria aqui, ó. Se você olhar direitinho aqui nesse ponto aqui, ó. Vou mexer aqui, você vai ver que vai, ó. Olha como está. Não sei se dá para ver aqui, ó. Soltinho aqui, ó. Eu vou soldar esse espino todinho e vou ligar. Tem que estar com a solda meio rachada. Deixa eu dar um zoom aqui. Olha aqui, ó. Rachada aqui no pezinho, está vendo? Nesse ponto aqui, ó. Aqui também, ó. Vou ressoldar e vou ligar para ver. Ó. Olha aqui, ó. Está vendo? Só falta isso agora. Ah, cheio de cola. Tem que tirar essa cola. Era para eu ter tirado e esqueci. Está vendo? Agora. Pronto. Pronto. Vou fazer a limpeza aqui. E vou terminar ainda essa plaquinha. Olha aí, ó. Está vendo? Isso aqui é cola. Está assim porque está cheio de cola que eles botam para não molhar aqui. Uma cola tipo um silicone. Conectei aqui, ó. Os encaixezinhos aqui. Virar ela aqui agora. Vamos ligar ela aqui agora na tomada. E ver se é lavada dos dois lados. Liguei. Acendeu. Nível baixo. Liguei aqui. Nível baixo. Vamos botar para lavar. Agora. Vamos ver se é lavada dos dois lados. Agora. Olha aí, ó. Agora. Olha aí, ó. Olha aí. Agora sim encerramos com chave de ouro. Olha. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Depois de tudo isso aí. Agora. Só está faltando aquele esquema que eu disse a vocês. É só colocar o pré-assustado que foi tirado. E aí ela volta a mandar sinal. A interface manda sinal para a placa de controle. A de potência. E aí. Ela consegue fazer todo o processo. Porque ela está jampiada naquele fio que eu disse a vocês. Que é o amarelo e o cinza, né? Amarelo e o cinza. E aí. Constata aqui o resumo de tudo, né? Compartilhe o vídeo. Dá um joinha, inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Valeu. E aí. E aí. Obrigado.